Um ano depois, a família de Loane Maranhão ainda tenta superar a dor. A jovem escrivã de polícia foi covarde e barbaramente assassinada quando colhia o depoimento de um pai acusado de estuprar as próprias filhas. O sentimento permanente é o sentimento da saudade. Isso é um sofrimento que todas as pessoas são capazes de imaginar. É o tamanho dessa dor. Mas a ausência da minha filha, eu sempre dizia que brincando, que ela era minha defensora, tudo o que ela me defendia, até nas brincadeiras. Então, senti muito a falta dela. Mas, como pai e como cidadão, também eu fico mais confortante, foi mais confortante perceber que a justiça já está sendo feita. Ela tarda, às vezes, mas chega. Ela vai ser feita. Inclusive, já foi feita com relação ao caso do estupro das filhas, quando ele pegou mais de 70 anos, 72 anos. E o processo com relação ao homicídio da minha filha e a tentativa de homicídio com a colega dela também está correndo, eu acho, com uma certa celeridade. Evidentemente que a justiça tem prazos, os recursos acontecem, e isso faz parte do contraditório da justiça. Eu acho que a coisa vai acontecer e eu vou ficar muito feliz de ver esse bandido, esse verme, o resto da vida dele na prisão. Eu não quero que ele morra lá onde for. Eu quero que ele fique preso, refletindo a vida toda que ele fez com a minha filha. O assassino da Escrivã Piauiense foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. No início do ano, Francisco Alves foi condenado a 72 anos, 2 meses e 20 dias, pelo estupro das duas filhas. O noivo de Loane foi quem emprestou os primeiros socorros. Jackson Fonteneles espera por justiça. Eu espero que ele seja julgado o mais rápido possível e condenado a pena máxima, porque ele destruiu não só a vida dela, mas a vida de nós, nossa vida, a minha e dos familiares dela. A família Té Maranhão sofreu uma dupla tragédia. O neto Guilherme morreu na queda de um avião em dezembro de 2013. Seis meses depois, a filha do casal Flávio Té e Eliane Maranhão é assassinada dentro da delegacia da mulher na cidade de Caxias. As lembranças de Guilherme e Loane não vão sair jamais da memória da família, dos amigos. Mas aqui na casa da Dona Eliane, ela reservou esse espaço para prestar uma homenagem, uma espécie de memorial. Tudo que tem aqui pertencia, era usado pelos dois? Sim. Eram coisas importantes, coisas pessoais dele, faziam parte da vida dele, parte da nossa vida. E eu procurei fazer isso como uma homenagem a coisas importantes que eles tinham na vida. Esses instrumentos eles usavam? Eles usavam instrumentos em uma banda que eles mantinham aqui em família e que nós tocavamos de domingo. As guitarras do Guilherme, o violão do Guilherme, o teclado da Loane, os microfones onde eles cantavam, a coleção de anjinho da Loane, a luva de maitai da Loane, o notebook da Loane, onde ela digitava. A grande paixão do Guilherme, que era a aviação, está aqui, são réplicas de aeronaves, de aviões. E o avião maior dele, onde ele fazia, na parte de ultraleve, está lá dentro do quarto dele, não dava para botar aqui, que é grande demais. Mas ele tem um avião muito grande e ainda está no quarto dele. Mas ali está a homenagem que a Prefeitura de Teresina fez, com relação à rua, o homenageou com a rua. E esses troféus? Esses troféus são troféus que eles receberam de competições nas escolas, de competições esportivas, às vezes na parte de judô e na parte literária também. Bom, Noralene, como eu disse aqui no início, tudo isso aqui lembra os dois, mas as maiores lembranças estão no coração e na cabeça de cada um. Agora, o que a senhora espera hoje, um ano depois dessa tragédia que vitimou a sua neta? Eu espero que a justiça seja feita. Então, a família aguarda e espera e acredita que essa justiça dos homens será feita. Isso não traz minha filha de volta. E eu digo sempre que essa dor, essa lembrança, essa mágoa, essa angústia e essa saudade vão continuar sempre nos nossos corações. E eu digo sempre que a senhora é feita.